Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vim aqui para mostrar para vocês o andamento da coxa. Tem muitas pessoas perguntando sobre a coxa e tem muitas pessoas também que estão fazendo. Estou muito feliz com as amigas que estão confeccionando a coxa. Pessoal, assim, devido a erros, então, por isso que eu estou demorando um pouco para poder estar postando mais sobre a coxa. Eu desmanchei ela umas três vezes já. Aí, agora eu vou mostrar para vocês o andamento, como é que está. E depois desse vídeo aqui, eu só vou mostrar a coxa depois que eu terminar ela, tá bom? Porque está muito difícil para eu ficar gravando ela, porque ela está ficando muito grande e a minha cama é pequena. O espaço que eu tenho aqui é pequeno para eu poder estar mostrando para vocês. Então, eu coloquei até aqui no chão para estar mostrando para vocês como está o andamento. E eu vou, assim, fazer o barrado dela para mostrar para vocês, tá bom? Eu estou fazendo o máximo possível para poder fazer ela mais rápido que eu puder para estar mostrando para vocês. Vamos lá mostrar a coxa? Então, pessoal, eu botei aqui no chão e aqui é o começo da coxa, né, que eu comecei. No caso, aqui está do avesso. O direito dela está aqui. No caso, se eu for, fica para lá. Aí, eu estava errando ali, ó. Até aqui, ó, foi um barbante, ó. Até nesse caminho da flor aqui foi um barbante, ó. Não sei se vai dar para vocês estarem entendendo. Mas tem colegas minhas aí que estão fazendo. Quando eu postar lá no Instagram, eu mostro para vocês. E eu estou muito feliz que a gente está conseguindo executar. Então, eu estava fazendo aqui e quando foi para começar aquela flor ali, eu esqueci de estar fazendo essa parte aqui, ó. Aí foi onde eu estava errando, né? Mas, graças a Deus, agora eu recuperei. Porque está muito difícil para soltar outra coxa para não estar fazendo, né? Mas agora está saindo direitinho. Eu acredito que esteja na metade da flor, né? Que acho que vai mais umas duas flores aqui e já está acabando a coxa, né? A parte do meio da coxa. Aí, recapitulando, foram 320 correntinhas, né? Aí, eu mostrei para vocês aqui como é que vocês fazem. Essa flor aqui, eu acho que todo mundo já sabe fazer, né? Então, não tem como eu ficar explicando para você. Para quem é iniciante, eu peço perdão. Porque eu não estou conseguindo explicar, né? Melhor para quem é iniciante. Mas, tomara a Deus que você consiga fazer. Porque é tão ruim quando você quer fazer uma coisa e não tem a sua explicação melhor, né? Eu peço perdão de coração mesmo. Mas, para começar ela, são 320 correntinhas, tá? E eu comprei o barbante 6, da marca Euro Roma. Mas, me arrependo de ter comprado o número 4, né? Mas, tá bom, né? Eu achei que o número 4 ia ficar muito fino. Mas, aqui está a coxa para vocês verem. Eu vou mostrar bem pertinho. Para vocês conseguirem executar ele. Aí, ó. É ponto duplo. Pessoal, desculpa, minha voz está um pouco rouca, porque eu estou meio agripada. Mas, eu estou com ponto duplo. Tá bom? É que está meio ruim para mostrar para vocês. Eu quero ver se consigo mostrar ela melhor para vocês. Mas, para vocês verem que eu estou fazendo a coxa e a flor é essa daí, ó. Eu acredito que vai ficar bonita, assim. No cru, né? E... São, né? São, acho que, 6 flores nessa parte aqui. Aqui vai sair uma e ali vai sair outra, né? Lá na ponta. Né? E, se Deus quiser, ela vai executando ela. Porque fica muito pesada. Aí, eu também estou parando para fazer umas capas de almofada. Que a senhorinha pediu para me fazer. Uma capa de almofada coloridinha para ela. Estou fazendo. Já mostro para vocês também. Tá? Incluindo esse vídeo. E... É isso aí, pessoal. Vamos interagindo comigo. Muito obrigada aos novos que estão chegando, né? Eu peço que vocês compartilhem. Deixem o seu like. Se inscrevam. Muito obrigada aos novos que estão chegando. Graças a Deus, somos 815. Né? E assistam todo o vídeo, pessoal. Para não conseguir também as horas, tá bom? Eu faço o vídeo curto já para vocês conseguirem assistir, né? E essa curta, todo mundo está gostando do vídeo dela. Estou muito agradecida por vocês que estão se inscrevendo. Os novos que estão chegando aqui, né? E os que vão vir com a graça de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Olha, pessoal. Eu só não estou trazendo mais vídeo de crochê. Porque eu estou com o meu material meio... Meio que eu vou falar para vocês. Reduzido, né? Diminuído. Então, assim, tem barbote... Pouco barbote cru. Um bocado colorido. Mas, assim, não dá para fazer o trabalho inteiro, entendeu? Mas a gente vai fazendo o que pode aí. Para poder estar trazendo aqui para o canal para vocês. Aí, como eu falei para vocês, no canal ele é de festificado que fala, né? Assim, não tem não é só crochê. Tem rotina, mexendo com planta, mexendo com comida. Limpando uma casa, lavando a louça, né? Para não ficar aquela coisa repetitiva. E fazendo o trabalho de outras colegas, né? Eu vim trazer essa coxa porque teve muitas pessoas pedindo para que eu fizesse, pelo menos no começo dela. Só que aí, eu pensei em desistir. Deixar só esse começo mesmo. Só que aí, para aquelas pessoas que querem continuar, é que seria feito, né? Mas, aqui, mais uma vez, eu peço desculpa. Porque eu não estar conseguindo explicar direito para as pessoas que não entendem direito o crochê. Eu não entendo muito também. Estou fazendo aqui, a primeira vez, assim, tirando a cópia, né? Eu errei já umas par de vezes, desmanchei. Mas, tentei de desistir por causa dos erros. Mas, eu falei, não. Vou persistir por causa das amigas do outro lado que estão fazendo a coxa por ver a minha, né? E é uma coxa bonita também. E, depois dessa coxa, eu quero ver se eu consigo fazer outra. Eu estou fazendo uns quadradinhos coloridos, com sobras de linha colorida, né? Aí, depois, eu vou estar trazendo também para vocês essa coxa. Mas, essa coxa, eu acredito que vai sair do tamanho solteiro. Porque eu acho que está com pouca linha, né? Pessoal, essa coxa foi uma amiga minha que fez, né? Eu falei já para vocês no outro vídeo, né? Tem muitos anos que eu tenho essa coxa. É uma coxa bonita. É diferente, né? Porque, geralmente, tem coxa com motivos, né? Você faz um motivo e vai emendando o motivo e fazendo a coxa, né? Executando. E fica bonito também. Mas, essa aqui já é inteira. Eu deixei também no canal aí. Se vocês procurarem aí, tem o gráfico. Para quem consegue fazer pelo gráfico, está aí o gráfico e a revista. E, para quem, assim, é igual eu, só consegue fazer copiando. São 320 correntinhas que eu fiz aqui na minha, né? E fui executando. Olha quem está em cima da coxa. Sai da coxa, mulher. Sai! Sai! Vai! A minha amiguinha, né? A minha ajudante. Então, pessoal. É isso aí que eu queria deixar aqui para vocês. Sobre a coxa. Eu vou terminar ela assim. Estou fazendo o possível. Eu estou acreditando que o barbante que eu tenho aí vai dar para acabar com... Para menos essa parte da coxa, né? Aqui, acho que já foram dois rouxos, né? Ainda não foi dois, não. Vou terminar de seis... Deixa eu pegar o papel aqui e vou mostrar para vocês. Espera aí. É 610 metros, né? Essa linha aqui que eu comprei, né? Da Euro Roma. Eu comprei não, né? Meu filho comprou e me deu. Ele... Pediu pela internet para mim. E é isso aí, pessoal. Estou muito feliz com cada um dos inscritos que estão chegando, né? Às vezes é assim. O canal está assim. 816, depois vai 815. Dois se inscreve, dois se inscreve. Mas é assim mesmo, né? Na vida, nem tudo é só alto. É altos e baixos, né? E a gente vai devagar. Eu peço que vocês fiquem aqui comigo. Não desistam. Compartilhem com seus amigos. Com seus familiares. Mostram para eles a coxa. Para quem gosta de crochê, né? Porque só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu canal. Vai indicar para mais pessoas. E vocês vão falando aí o que eu preciso melhorar mais. Dar uma sugestão de vídeo. Se eu puder trazer aqui para vocês, eu trago. Com muito orgulho. Com muita satisfação. Vou fazer mais trabalho de crochê, sim. Tá bom? Mas, num momento, eu estou empenhada nessa coxa, né? Como se diz, é uma questão de honra para mim terminar ela para mostrar para vocês. Assim como eu estou sendo capaz de fazer ela, você aí do outro lado também é capaz de fazer, sim. Eu fiz uma cortina, eu acho que até já mostrei aqui no canal, pelo vídeo da Kátia Joyce. E quando eu não consegui executar essas duas partes da cortina, eu não sosseguei. E fui pedindo opinião para as amigas crocheteiras que sabiam, fui pedindo para outro. E elas foram me explicando e eu fui fazendo até que deu certo. E assim é o crochê. O crochê é igual a vida. A gente tem que ter persistência. Senão, não tem sentido, né? Então, pessoal, o vídeo foi esse, né? Fica com Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigada a vocês que estão aqui no canal novo. Não desista de mim. Continua aqui comigo que vão vir muitos vídeos, né? Vai vir muitos crochês ainda. Porque eu vou vendo e vou querer fazer mais, tá bom? Então, aí eu vou estar, o que eu for aprendendo, eu vou estar aqui passando para vocês. Para aqueles que gostam do crochê, porque o crochê é uma terapia, é uma renda, é um emprego, sim. Que não é coisa de vovó, não é coisa antiga. Tem gente que não gosta de crochê. Eu amo crochê. O crochê nunca saiu de moda. Pelo contrário, só muda. Às vezes você faz um tapete que vende por 50 reais, você vai lá no shopping e é 150. Só muda de loja, né? Mas sempre o crochê está em moda, sim. Tá bom? Fica com Deus. Tchau, até a próxima. Ó, e não esquece de deixar o meu like, tá bom? Compartilhar esse vídeo e se inscrever e continuar assistindo os outros vídeos, tá bom? Tchau, eu fico com Deus. Um beijo, um coração para cada um de vocês.